Salve comunidade de boas! Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia de como criar um cenário dentro da Defold. Então partiu! E o nosso jogo está desse jeito aqui. E até o final desse vídeo você vai aprender muita coisa sobre como criar o cenário em si e você vai ter esse resultado. Bora começar criando a pasta do nosso componente cenário. Então aqui dentro da Defold, eu vou clicar com o botão direito dentro da pasta Components, New Folder, e vou criar uma pasta chamada Scenario. Dentro dela eu vou criar uma outra pasta chamada Assets, que é o padrão que a gente adotou ali dentro tanto da Background quanto da Hero. A gente tem o Assets ali que é o arquivo, a arte em si de cada componente. Beleza? Então eu vou abrir aqui o nosso gerenciador de arquivos dentro do Linux, ou aí o Nautilus, como você quiser chamar. Dentro da pasta Documents tem aqui o Pixel, que a gente já baixou, link debaixo do like para você baixar também, caso você não tenha esse arquivo baixado aí das artes. Eu vou pegar, copiar, copiar nada, clique, arrasta e solta aqui dentro do Assets, e vou renomear. Mas é importante você lembrar desse arquivo, desse 16x16 aqui, é muito importante mesmo, porque a gente vai usar isso logo menos. Vou fechar aqui o nosso gerenciador de arquivos, botão direito, rename em cima do terreno aqui. Então eu vou apagar esse rolê, vou apagar também aqui, e pronto, isso é o suficiente aí. A gente pode abrir aqui só para dar uma olhada no Pixel, bem interessante de como ele está. O arquivo, a gente vai usar cada um desses Pixels para desenhar toda a parte do cenário do jogo. Está bem bonito, né? Eu achei legal. Agora vamos criar o arquivo ali do Tilesource para mapear, conseguir criar o nosso cenário bonitão. Então botão direito, vou clicar aqui em New, só que agora vou fazer um pouco diferente, né? Eu vou selecionar aqui um Tilesource, em vez de um New Folder aí que a gente fez anteriormente. Então eu vou clicar aqui e dar o nome. Ah, o nome é o mesmo da pasta, que a gente manteve esse padrão, né? Então o scenario, não precisa colocar o prefixo, nenhum sufixo, porque já é colocado para o próprio Default. E aqui a gente precisa, nas propriedades, referenciar um arquivo, uma imagem. Como nós já temos aí, é o terreno. Então eu vou apertar o F aqui maroto, só para a gente conseguir enxergar. E por padrão já é deixado aqui de 16 por 16, a altura do Tile e a largura. Na verdade é a largura e a altura aqui. Então a gente não precisa mover nada nisso. Está bem tranquilo, bem feliz. E agora junto a gente vai criar o nosso Tile Map. Eu vou clicar com o botão direito em cima do cenário, selecionar a opção aqui de Tile Map, em New Tile Map, e vou dar o nome de cenário também, ou scenario, né? Em inglês aí maroto. Vou clicar nos três pontinhos aqui nas propriedades e selecionar o Tile Source aqui do cenário. Vou dar um Enter e pronto. Aí já tem aqui toda a estrutura para a gente poder desenhar. Eu quero desenhar exatamente a estrutura esperada ali, né? Deixa eu dar um scroll aqui, até a gente ter um tamanho legal aqui. Exatamente do nosso jogo. Se a gente der um Ctrl B aqui, a gente consegue ver o nosso jogo marotamente. Eu quero desenhar uma estrutura toda em volta, como a gente viu há pouco, e aí ficar feliz, né? Aquele cenário quadradão, colocando uma limitação, onde o personagem não vai sair de todo esse rolê que ele está andando. Então como é que a gente faz isso? Para a gente mexer com isso, a gente tem que voltar aqui no nosso Tile Map e descobrir qual que é o tamanho daquela área toda. Para descobrir o tamanho daquela área toda, a gente tem que ir nesse Game Project. Dentro da opção Game Project, você vai rodando o scroll e vai ter a parte de Display. A largura é essa e a altura é essa. Então Width e Rate. Como o nosso quadrado é 16 por 16, eu tenho que descobrir quantos quadrados eu tenho que preencher na altura e na largura para determinar o limite ali do nosso cenário. Então é só dividir por 16, 960. Então eu vou dar aqui um super barra, e vou escrever igual 960 por 16. Qualquer calculadora que você tiver na mão serve. A largura, em largura, são 60 quadrados. Então a gente tem que ter definido o Tile 1 até o 60 no nosso Tile Map. É isso que a gente vai fazer. Não é tão complexo. Vou voltar aqui no nosso Tile Map para ver isso na prática. Vou apertar a barra de espaço e vou selecionar esse de madeira aqui para a gente começar. Deixa eu ver se vai ser o de madeira. É, vai ser o de madeira. Vou selecionar o de madeira aqui maroto. Então aqui é o 0, que a gente pode ver aqui no topo, na célula. E eu tenho que ir até a largura em 60. Eu vou usar esse outro Tile aqui para determinar o limite. Então eu vou dar com o terceiro botão aqui do... O botão do meio aí do scroll. Clica e arrasta aí que vai ser sucesso. Eu vou procurar o 60 aqui. Então a célula 60 é essa daqui. Pronto, maroto. Vou apertar a barra de novo. Vou selecionar esse do meio para desenhar a linha toda aqui da nossa base. Se sair um pouquinho, não se preocupe, porque depois a gente apaga aí segurando o Shift E. E aí você clica em cima do Tile. Pronto, suficiente mesmo. Agora a gente tem que descobrir na altura, quanto que a gente precisa. 640 dividido por 16. Então Ctrl super barra aí. Vou colocar o igual 640 dividido por 16. 40. Então a gente tem que colocar 40 pixels na altura. O mesmo esquema. Seleciono o Tile certo, que é essa extremidade, essa diagonal aqui. Clica com o scroll do mouse e o botãozinho do scroll do mouse. E procura a posição 40. 40 é aqui. Agora eu posso selecionar com barra de espaço de novo. Aperto a barra de espaço, seleciona o Tile certo. Nossa, esse aqui eu zoei, hein? Oita, eita. Minha mão zoou aqui no rolê. Vou apertar o Shift E para apagar o que a gente não quer, né? Para não ter erro aqui. Vou apagar esses aqui também, ó. Deixa eu apagar aqui. Legal. Apaguei esse daqui. E agora eu tenho que ligar na outra ponta. Se eu tenho que ligar na outra ponta, é porque eu tenho que descobrir a célula que é 60 de altura. Na verdade, 40 de altura e 60 de largura. Então, vamos para esse descobrimento legal. Vou clicar e arrastar aqui, ó. Fica um pouco mais fácil, né? Porque a gente consegue ver essa diagonal aqui. Vou selecionar, apertar barra de espaço, selecionar o Tile certo, né? É por aqui, né? 60, opa, 40 aqui e 60 aqui. Pronto, agora está legal. Vou começar pela linha aqui, ó. Então, vou aplicar toda essa linha marota. Opa, dei uma caidinha ali de leves. Aê, agora sim. Vou selecionar agora a coluna. Depois eu apago, né? Se tiver mais coisas da coluna aqui para apagar. Eita, é difícil fazer tudo reto, hein? Vou apertar aqui o Shift. Opa, faltou só mais um. Apertar o Shift e vou apagando aqui, legal. Vou apagar aqui, legal também, ó. Lembra, se você clicou aqui sem querer, putz, apaguei. Aperta barra de espaço, seleciona no Tile e clica. Esse é o rolê. Vou salvar e agora a gente vai aplicar ele no jogo. Para aplicar no jogo, a gente precisa criar um GameObject. Então, vamos criar esse GameObject agora. Vou clicar com o botão direito. Vou em New ali e vou selecionar a opção de GameObject. E vou dar o mesmo nome aqui de cenário, como a gente já vem fazendo, né? Então, cenário feliz. Vou dar um Enter. Vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar um componente. Qual o componente que eu vou adicionar? O Tile Map do nosso cenário. Vou dar um Enter. Aí, ó, se você apertar o F, você já consegue ver o cenário como um todo aqui. Agora que nós temos o GameObject finalizado, né? Já conseguimos colocar esse Tile Map aí com essa limitação da área dentro do nosso jogo de forma efetiva para quando a gente der o Build aparecer esse rolê. Então, por exemplo, aqui se eu der o Ctrl B agora, realmente não aparece nada, ó. A gente consegue ver aqui que não tem ainda o nosso Tile. Por quê? Porque não está definido aqui na Main. Então, nós precisamos chegar aqui na nossa Main, abrir a nossa Main Collection, botão direito aqui no Outline, ó, na coluna do Outline, ADD GameObject, né? GameObject File, na real. Então, eu vou clicar aqui e selecionar o nosso cenário e dar um OK. Aparentemente, já apareceu aqui, ó, né? Do lado direito no nosso Outline, mas não apareceu aqui visivelmente dentro da nossa tela. Mesmo se você der um Ctrl B aqui para buildar, ó, não aparece, tá vendo? Ó, apareceu aqui, olha que interessante, ó. Mas não apareceu, ó, nem sabia que ia aparecer, mas já apareceu legal. Mas por que que não aparece aqui visível, né? Como é que funciona isso? E que ordem funciona isso? Lembra do eixo Z? É importante a gente mexer com o eixo Z na questão de posicionamento, não de rotação, para deixar ele na frente aqui, exatamente no nosso Main também, para a gente conseguir visualizar e posicionar as coisas. Senão vai ficar um caos, né? Não vai dar para se organizar aí na vida. A gente sabe que o background está no zero, a gente sabe que o hero está no 1, então a gente tem que achar o meio termo. A gente sabe que sempre o personagem vai ficar à frente de tudo e a gente também sabe que o background sempre vai ficar atrás de tudo. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar que esse cenário, essa frente, fica 0.1 aqui no eixo Z, no position e properties, né? Então você deixa isso, lembra de sair do foco para poder realmente ter algum resultado na tela. Você viu que a gente saiu do foco, já teve o resultado. E vou salvar. Então pronto. Agora se eu der o Ctrl B, realmente está aparecendo o nosso jogo aqui, ó, marotamente como esperado. Então esse é o rolê. Já conseguimos aplicar todo esse tile aí do fundo. Para não deixar o grande quadrado vazio do nosso cenário, vamos criar umas plataformas legais na base ali, né? Para deixar um chão mais elegante. Então aqui, ó, dentro do cenário, a gente tem já o nosso tile map. E se você apertar a barra de espaço, já tem várias opções aqui de chão, né? Eu vou usar essa daqui verdinha, marota, para desenhar o nosso chão aqui. Então eu vou criar aqui, deixa eu dar um zoom, só para ficar mais elegante agora. Eu vou criar mais ou menos essa altura aqui, uma, ó, tá bonitão. Aí eu vou criar um aqui, vou criar um outro chão aqui, vou fazer aqui, vou fazer essa escadinha, assim marota. Vou deixar aqui também, esse daqui e esse, ó. Já está legal aí. E aqui eu vou fazer uma grande plataforma, aqui um pouquinho, aqui um pouquinho menos, aqui vai assim, aí eu vou clicar assim, esse aqui é assim. Beleza. É assim que eu achei legal. Eu vou deixar todo o chão aqui assim, na verdade, eu achei mais elegante deixar todo o chão. Eita, zoei o rolê. Deixa eu dar um CTRL Z aqui, na felicidade, e pronto. Agora eu tenho que preencher esse meio, né? Vou apertar uma barra de espaço, e vamos preencher esse meio maroto aqui, ó. Então eu vou preencher esse meio. Nessa hora eu senti saudade aí, de essas edições de softwares de edição maroto de imagem, onde você tem aquele, o barrilzinho, né? O barrilzinho ia ser da hora aqui, ó. Mas vamos assim, né? Por enquanto é o que a gente tem. Então vamos nesse aqui legal, ó. Então tá aí, ó. Pronto. Mais um pouquinho aqui. P, mais um pouquinho. Né? Aí deixa eu dar P. Ó, pronto. Aí. Sucesso. Tem uns outros negocinhos aqui, umas marquinhas, ó. Dá pra adicionar, ó. Ficou estranho, né? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui que faz mais sentido. Ah, entendi. Essa aqui é uma lateral. Esse daqui é o meio, ó. Esse daqui é o meio. Ah, fraguei. E essa aqui é a lateral direita. E essa é a lateral esquerda, ó. Nem tinha percebido, ó. Então esse aqui é o meio. Opa, zoei o rolê. Ah, e aqui não pode emendar, né? Então vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Aê, maroto. Bem, bem bacanudo. Então tá top. Esse daqui é a descidinha. Ah, se eu quisesse fazer uma altura aqui, a Dario ia fazer uma altura. Eu vou fazer aqui, ó. Vai ficar legal, ó. Então deixa eu pegar essa daqui do meio mesmo, ó. Que eu vou descer pra cá. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa elevação aqui. Vou dar um Ctrl E, ó. Só pra ter um pulo maroto. Olha que interessante. Já ficou um pouco mais bonito, ó. Tá vendo? Se eu deixar um pouco mais próximo o pixel, fica mais fácil de ver também, né? Agora, deixa eu ver aqui. Legal, ó. Vou tirar também essa parte aqui, né? Tirei aqui. Pronto. Só que como eu tô tirando a lateral aqui, talvez esse aqui fique mais interessante. Ó lá. Fica mais interessante, ó. Fica mais bonito. O que que esse aqui faz? Esse aqui é diagonal no outro sentido. Draguei. Esse aqui é o outro. Esse daqui. Aí você vai testando, ó. O tile é uma sombra no outro sentido. Esse é o do meio mesmo. Você tem que ir pra parte inferior. Então, o do meio, o único que tem é esse mesmo que eu tô usando. Tô usando certo. Então, deixa eu colocar esse daqui, ó. Aqui deixa eu fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar esse daqui todo. Se eu quisesse colocar aqui, será que isso aqui ficaria legal? É, fica um pouco legal. Não fica muito, não. Deixa eu tirar na real que não ficou legal, não. Pronto. Agora sim. Aqui fica legal, deixa eu ver. É, também não. Fica legal. Então, eu vou deixar assim a estrutura mesma. Opa, acilei. Deixa eu pegar o do meio aqui. Lembra que sempre pra acessar essa parte, eu tô apertando barra de espaço, né? Deixa eu falar, como é que você tá acessando? Olha, esse aqui não... É, também não. Esse aqui não ficou bom, não. O que isso aqui faz? Isso aqui, se eu quiser desenhar uma elevação assim, né? É, não... Ah, isso aqui ficou legal no meio aqui, né? No meio eu gostei. Nem sei se isso foi feito pra isso, ó. Mas fico um pouco feliz, ó. Parece que aqui no meio não tem nada. Fica pelo menos uma folhinha aí, ó. Eu não posso espalhar essas folhinhas assim, ó. No meio, ó. Aí fica um pouquinho bacanudo, ó. Olhando de longe, ó, fica um pouquinho interessante, ó. É, parece feliz. Parece agradável um pouco. Um pouco agradável, vamos dizer assim, né? Então, vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui, né? Deixa eu pegar aqui, esse rolê daqui. Top. Deixa eu apagar esse maroto aqui. E já adicionar o certo também. Pronto, adicionar aqui. Apagar esse maroto aqui também. E adicionar o certo aqui, que é o do meio, ó. Deixa eu aplicar aqui, ó. E apagar esse daqui, ó. Voltando poucos detalhes pra arrumar, né? Vamos arrumar aqui na outra ponta. E repara, isso aqui é o meu jeito de fazer. Faça do seu aí, por favor. Senão vai ficar igual, aí vai ficar feio. É que o meu é feio, né? Não sou um artista. Faça do seu jeito aí. A melhor forma, a melhor performance que você conseguir. Que vai ficar chavoso, vai ficar interessante. Então, deixa eu arrumar todas essas extremidades aqui, ó. Que aí já deixo selecionado. Por que que eu tô selecionando de novo se eu tô selecionando uma única vez, né? Deixa eu pegar o do meio aqui, legal também, ó. E arrastar. Eu acho que ficou aqui um faltando, ó. Agora sim. Lembra que pra mexer, né? Com o tile, eu tô segurando o botão de scroll. Você clica e arrasta o botão de scroll. Que ele seleciona o tile legal. Então, essa parte aqui. Epa, esse aqui não precisava, né? Aqui também não. Só que aí eu tô na lateral aí. Tem que fazer esse esquema. Top. Ah, talvez esse daqui seja interessante ser esse, ó. Não, também não. Isso não ficou interessante, não. Ficou feio aqui essa parte, né? Essa ligação aqui. Mas é o que nós temos de arte pra hoje, né? Então, eu vou deixar desse jeito. Depende, eu posso terá isso aí depois, mais pra frente, né? Ou não também, né? Tá bom assim já. Tá legal já. Deixa eu trocar isso aqui, ó. Pronto. Então, isso é o suficiente, ó. Nosso jogo tá com pixel legal. Tem umas plataformas interessantes. Dá pra trabalhar sempre mais na plataforma. Dá pra mudar bastante coisa. Mas já dá uma base interessante. Vou salvar. Vou dar um CTRL B. Vou vir aqui pra gente dar uma olhada, ó. Ah, ficou bonito, assim. Aqui, ó. Um pouco mais dentro do jogo. Já fica legal, ó. Esse daqui dá uns detalhes interessantes, tá vendo? Você pode clicar no meio. Dá uma visão mais interessante do jogo. Mas repara aí, ó. Dá pra trabalhar na suma da sua plataforma. Do seu jeito, né? Esse foi o meu jeito de fazer. Uma coisa que tá me incomodando um pouco é o tamanho do personagem, né? Ele tá muito grande. Porque a gente aprendeu a mexer com dimensão quando a gente criou o personagem. Deixou ele duplicado. Vou voltar ele pro tamanho normal dele. Pra ficar um pouco mais elegante. Então, aqui, ó. Dentro do main, a gente tem o personagem que é o nosso hero. Vou clicar aqui em cima. Opa. Desculpa. Dentro do main. Vou selecionar aqui o hero. E aqui tá aqui, ó. Scale 2, né? A gente viu esse rolê aí. Eu vou deixar tudo com 0 de scale. 0 não, perdão, né? Se não, 0 ali o rolê, né? 1. Vou deixar 1 aqui. E 1 no eixo Z também, ó. Só pra gente ter o tamanho do jeito mais elegante. Se der o CTRL B, agora vocês vão ver aí que o personagem tá realmente parecendo mais parte do cenário, né? Não tá uma coisa grotesca, grande. Lembrando que essa é uma boa dimensão aí, né? Pro nosso jogo. Dado que a gente vai ter vários personagens na tela pulando. Não vai ser um só. Vai ser um jogo multiplayer. Se você pensar num jogo só, talvez daria até pra trabalhar numa dimensão mais interessante aqui, né? Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu acho que tá bom assim. Vai feliz. Agora eu quero criar aquelas plataformas flutuantes que não fazem nenhum sentido no vida real. Plataforma voando. Mas nos jogos a gente usa pra caramba. Sei lá, por causa do Mario, talvez. Mas então vamos lá. Colocar esse rolê no nosso cenário aqui. Então no nosso tile, a gente tem aqui um rolê só pra plataforma. Aqui esses quadrados aqui. Eu acho que esse de madeira faz mais sentido, né? E tem esses fininhos também, ó. Então a gente pode começar colocando esses fininhos aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Acho que vai ficar legal. Uma altura mais baixa aqui. Talvez aqui, ó. Sei lá como o personagem vai pular aqui. Depois a gente tem que ver se isso é possível, né? Então eu vou colocar aqui esse de fechamento. Esse daqui também. Vou colocar esse daqui também, que é um pouco mais largo. Talvez aqui, assim, ó. Né? A gente só tem que usar aqui o style certo. Deixa eu colocar a barra de espaço e colocar aqui esse meio, ó. Ó, ficou legal, vai? Aí já ficou bacana, hein? Talvez um outro aqui. Mais no meio. Deixa eu... Deixa eu criar assim, ó. E pegar o tile da esquerda e o tile da direita. Também pode colocar esses quadradões, assim, né? Vai ficar interessante também, ó. A gente pode colocar uns mais quadrados aqui. Uma pontinha quadrada aqui, ó. Vai ficar legal, ó. Gacha a bolsa aqui, ó. Pronto. Tá top. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode criar... Ah, deixa eu ver aqui uma coisa legal pra fazer. Ah, um outro aqui, né? Um outro aqui no topo, ó. Então vamos criar aqui no topo. Felizão, ó. Opa. Epa. Deixa eu dar um ctrl-z aqui. Aí um maiorzão. E a gente pode fazer uma mutreta, assim, tipo, um maiorzão com um do lado aqui, ó. Né? Grandão aqui. Opa. Um pouquinho mais pra baixo, né? Vacilei. Deixa eu dar um shift aqui pra apagar. Ele vai ficar em cima aqui, ó. Flutuando mesmo. Quase caindo. Né? O jogo não faz nenhum sentido. Ficou feio pra caramba, né? Então vou fazer o seguinte. Vamos adicionar aqui, ó. Mais um desse, na verdade. E mais um desse pra ficar legal. Aí, ó. Já fica legal também. Né? Pode colocar aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui de estrutura. Acho que é isso, né? Deixa eu ver se tem uma coisa legal. Ah. Tem esse quadradinho aqui. Vamos colocar um quadradinho aqui. Um quadradinho aqui. Só pra ficar um pouco mais chavoso. Quadra aqui. Deixa eu colocar um aqui, assim, ó. Opa. Um aqui. Um aqui, assim, espalhadinho, ó. Ó. Já fica legal. Um outro aqui. Um outro aqui. Pra dar uma outra cara. Pronto. Só pra dar uns... Ah, eu posso colocar um aqui no meio. Um outro aqui. Acho que ficou bom. Vamos fazer mais uma plataforma aqui em cima no topo, fininha. Vamos fazer mais uma plataforma no topo, fininha. Tá fazendo algum sentido isso pra mim? Não. Não. Não sei se tá legal fazer. Tá legal fazer. Eu gosto de fazer isso aqui. Sei lá por quê. Né? Então tá esse folher aqui. Vamos fazer outra aqui desse lado aqui também. Um pouco mais larga que a de baixo, né? Parece que vai quebrar essa plataforma em qualquer segundo, né? Inclusive a gente pode fazer isso, né? Pode fazer uma plataforma quebrante. Se para em cima e quebra. Não tem boi. Então, ó. Já tem aí um tile legal. Tá top. Tá feliz. Ah, parece que tá faltando alguma coisa aqui, ó. E alguma coisa aqui. Eu vou só colocar uma aqui, ó. Beleza? Tá faltando um buraco aqui, ó. Pra preencher esse buraco. Acho que talvez aqui, assim, ó. Aí já fica feliz, ó. Então eu vou pay e vou pay aqui, ó. Ó lá. Vou salvar. Tá bom, né? Acho que ficou feliz. Acho que ficou legal. Vamos dar um ctrl B e vamos ver o resultado aqui no jogo. Que a gente consegue enxergar um pouco mais feliz aí se ficou bom ou não. Deixa eu fechar aqui de novo. Que eu já mencionei sem querer. Deixa eu dar um ctrl B aqui. Opa. Dá um ctrl B na felicidade. Aí, show. Deixa eu dar um super G aqui pra deixar ela flutuando. Ó lá, ó. Ô, ficou legal. Ficou legal. O personagem já deu. Agora já tem outra cara o jogo. Eu tava tentando mexer as coisas, mas já tem outra cara. Só pra já ficar bonito e elegante, vamos colocar o nosso personagem num lugar certinho no meio, assim, né? Colocar ele em cima de uma plataforma em algum lugar. Top. Vamos lá. Então aqui, ó. Dentro do main project, eu vou dar um zoom aqui maroto, usando o scroll. Vou clicar em cima do personagem. Vou arrastar ele em cima dessa plataforma aqui, ó. Da plataforma que tá no centro. Deixa eu ver se tá legal aqui. Dá um zoom, ó. Se ele tá na posição legal. Aqui, ó. Tá legal, né? Deixa eu dar um ctrl B. Aí ele vai ficar paradinho em cima da plataforma. Um super G aqui. Vou deixar flutuante. Ó lá, ó. Tá. Agora ficou feliz. Agora tá legal. Se tiver qualquer sugestão pro jogo de melhoria e tal, se você tá gostando, coloca aí nos comentários. Né? É bom saber o que você tá achando. Se você tiver qualquer dúvida, de repente se colocar nos comentários, vai demorar um pouquinho pra responder. É porque normalmente as pessoas não lêem os comentários do YouTube, né? Eu acabo lendo todos, mas a comunidade acaba não lendo. E aí só eu tentando ajudar, se ajudar que vai gerar um certo problema e um gargalo. Então eu convido você aí pra participar do Discord. Embaixo da descrição tem um link do Discord. Discord é bem simples de usar. Vou te mostrar aqui na felicidade. Você vai clicar no link, fazer um cadastro padrão aí. Se você não conhece o Discord, é tipo um Slack do mundo de jogos. Se você não conhece o Slack, é tipo um WhatsApp do mundo de jogos. Se você não conhece o WhatsApp, aí eu acho que você tá na hora de vir pro mundo da internet. Esse mundo mais atual aí, porque você tá meio desatualizado. Mas vamos lá ver esse rolê, ó. Então aqui, se eu realmente chegar aqui no Discord, esse é o Discord que você tá vendo. Né, marotamente. O Discord aí da Collab Code, ele tem várias, várias, várias coisas aqui dentro mesmo, né? Tem a parte de loud, que é pra gente bater um papo, o pessoal bate um papo random aqui. Mas tem a parte de dúvidas. E por favor, manda lá o resultado do seu jogo, do cenário. Eu vou ficar muito feliz em ver mesmo, beleza? Eu vou ficar feliz. Me marca. Você pode mandar uma imagem aqui. Você pode tirar um print da tela e mandar esse print. Numa resolução pequena aí. E aí você consegue mandar aqui, ó. Você consegue mandar uma imagem, ó. Tipo, eu posso mandar uma imagem de qualquer coisa. Um PNG aqui é um maroto. Beleza? De um tile aí, de um tubo e meio. Então, por exemplo, ó. Se eu fosse tirar do meu jogo... Deixa eu mostrar, né? Eu não ia mostrar, mas é legal, ó. Como exemplo aqui, é bacanudo. Eu vou dar um Ctrl B. Aqui vou dar um Super G, né? Só pra deixar ela flutuando. Vou dar aqui um print. Não, na verdade, eu vou dar um Ctrl Print só pra conseguir... Não, acho que é Shift Print. É, é Shift Print. Só pra conseguir recortar a janela aqui bonitinho, ó. Vou recortar a janela aqui. Pronto. Recortei. Vou voltar aqui, ó. E é muito mais simples do que parece. Eu posso dar só o Ctrl V aqui e mandar. Ah, por que ele pegou essa parte? Olha que triste. Mas eu acho que ele salvou, na verdade. Quando eu dou esse rolê, ele salva aqui em Picture. Deixa eu ver se é isso. Ah, deixa eu ver aqui. É, ó. Deve ser um desses aqui, ó. Tem um print aqui. Esse screenshot. É, ó. Esse screenshot aqui, ó. O segundo. Vou dar um Open e vou clicar em Enviar, ó. Aí eu já vou conseguir ver lá. Me marca, né? Me marca aqui e dá um Arroba. Você pode realmente clicar aqui, ó. Enviar. Na hora de você enviar aqui o seu print, né? Dá um Open. Você pode marcar aqui, ó. Arroba Marco Bruno. Eu vou ficar muito feliz em ver mesmo. Sem zoeira. Eu marco Bruno Dev. E você clica em Enviar. Aí eu vou ver o resultado. Eu já vou saber. Já vou dar uma olhada ali. Monta o seu cenário. Deixa mais bonito aí. Deixa um pouquinho mais elegante com o meu. Top. Pelo menos um desafio aí legal com o vídeo. Ficou com qualquer dúvida? Só colocar nos comentários. Ou melhor ainda. Entra no Discord da comunidade. Compartilha conhecimento com outras pessoas. E tenta ajudar também. É importante. Sozinho eu não vou conseguir fazer praticamente nada. Com você, todo mundo junto, a gente faz um rolê bem maior. Por isso também é importante que você compartilhe esse vídeo. E traga mais pessoas para dentro da comunidade. Para a gente compartilhando conhecimento. Beleza? Essa é a melhor forma de a gente fazer as coisas crescerem. Não deixe esse conhecimento só para você. Principalmente se você tem algum dentro de você guardado. Compartilha. Você compartilha esse conhecimento. Top. Valeu. Obrigado pela postura. Por ter se mantido até o final do vídeo aí com a gente. E até uma próxima. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.